Relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos em um dos campos mais famosos do futebol mundial, o estádio La Bombonera em Buenos Aires. Vamos lá. A bola está em jogo. Arthur está procurando alguém ali perto pelo lado direito. Bola enfiada entre a marcação. Tiro de média e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Abriu o jogo pela ponta. Apareceu bem na hora. Jogou na frente para ver o que dá. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. A posição é muito boa. Vai meter. Olha a batida. Gol! Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela. Mas o fato é que ele mora dele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por ano que passou. E o time sai na frente. Um a zero. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Dudu. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Tentou o passe. Chutou! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Fez o lançamento para frente. O assistente levantou a bandeira, hein? Mandou lá para o ataque. Procurou alguém ali na frente. É tiro de meta, meus amigos. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou bem e recuperou a bola. A metida de bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Lá vem o tiro. Arthur! Gol! Mal! Deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! E eles conseguem ampliar a vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou o muro bete, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tem a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Meteu ali pela direita. Lançamento por entre a defesa. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. A bola já está rolando mais uma vez. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Jogou a bola lá para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Recebeu o passe. Vem a batida. Vem o passe. Aí não, tem que jogar lá para frente. E agora? Olha a chance. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não é fácil. Ele estava esperto no lance, hein? Acabou com a festa do ataque. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Gabriel. 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 Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Rafael Veiga. Está impedido. Mandou um balão lá para frente. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Chegou a hora da substituição. Partiu para frente pela ponta esquerda. Lançamento. O juiz está matando a falta. Lançou para o companheiro. Vidya. Bola para ele na lateral. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque e não tinha com quem jogar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Eles já recuperaram a bola de novo. Benedetto. Boa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Gol! Tocou contra o próprio gol. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra a conversa é melhor nem falar nada. Segue o jogo. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar no gol. E o juiz apitou em falta marcada. Agora é tempo. O juiz olhou para o relógio e encerra o partido. E essa vitória é assim apontada aí, hein? Meu Deus! O que é importante é ganhar. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista.